Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E já falamos recentemente dos vilões mais patéticos de Dragon Ball. Então, nada mais justo do que falarmos aqui dos vilões mais amados e maquiavélicos da franquia. Portanto, se prepare que hoje listarei o que pra mim é os 11 melhores vilões de Dragon Ball. Só queria lembrar duas coisas. Primeiro, que essa lista é baseada nas minhas observações pessoais. E segundo, é que teremos vilões não canônicos e também ex-vilões, ok? Dito isso, capricha no like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Número 1 – Piccolo Daimao Um ser feito de pura maldade que odeia coisas como paz, justiça e acha correto. Coisas como assassinatos e destruição. Esse é o Namekuzedin que é tão cruel que é considerado um verdadeiro demônio. Galera, a sua origem vem de muito antes de Dragon Ball. Um Namekuzedin que havia sido enviado para a Terra com uma nave. E acabou crescendo em nosso planeta e adquirindo uma maldade dentro do coração. Por esse motivo, galera, o Deus da Terra naquele período não aceitou treiná-lo para tomar o seu lugar. Então, ele se dividiu em dois, removendo essa parte malvada. A parte boa se tornou quem nós conhecemos como o primeiro Kami-sama. Já a parte maligna se tornou Piccolo Daimao. Logo após ser solto, o vilão causou horror nas cidades do mundo, com seu exército de filhos. Mas foi parado pelo mestre Mutaito, o mentor de Kami e Tissuro. Muitos anos depois, Filaf o liberta do selo. E então, ele volta a causar um verdadeiro terror entre os guerreiros. Se tornando até o soberano do planeta Terra por alguns episódios. Além, é claro, de causar mortes inesquecíveis na trama. Sendo aí o único vilão que literalmente mata Shenlong. Número 2 Janemba Se existe um vilão que pode ser considerado a própria maldade, esse alguém se chama Janemba. Sendo aí o antagonista do principal filme, O Renascimento da Fusão, é dito que ele é um demônio feito de puro mal. Sua personalidade é marcada por crueldade e seus poderes. Variam de teleportes, espadas de energia e uma alta regeneração. Além de ter a capacidade de se transformar. Ele era tão poderoso que acabou obrigando os Saiyajins Goku e Vegeta se fundirem. E assim, surgindo o Godita, um dos melhores personagens não só desse filme, mas também da franquia. Número 3 Dragão de uma estrela Uma das melhores sagas de Dragon Ball GT foi, sem dúvidas, a dos dragões malignos. E nessa saga, mesmo com alguns vilões medíocres, também tivemos ele, o dragão de uma estrela. Esse dragão, galera, foi gerado após o desejo feito às esferas de ressuscitar todos aqueles mortos por Frieza. Durante aí, a saga Namek. Ele possui uma personalidade fria e utiliza da sua própria energia negativa nos combates. Em sua forma base, ele já conseguia vencer Goku Super Saiyajin nível 4, olha só. Porém, ao engolir as outras seis esferas do dragão, os seus poderes se elevaram a um nível quase invencível. Sendo aí superado somente por Godita Super Saiyajin nível 4. Número 4 Majin Buu Uma coisa que nós temos que concordar é que poucos vilões deram tanto trabalho aos Guerreiros Z como Majin Buu. Ele é um inimigo poderoso com um nível de regeneração absurdo, capaz de absorver os seus oponentes e transformá-los em qualquer tipo de comida ou objetos. Galera, Buu simplesmente é uma entidade poderosa que atrai caos em tudo que toca, sendo assim capaz de abrir barreiras dimensionais com um simples grito, como na luta contra Gotenks e até mesmo rasgar o céu com o seu Ki lutando contra Vegito e destruir vários planetas, incluindo a Terra, na reta final de sua luta contra Goku. Além disso tudo, ele ainda possui muitas transformações, sendo aí um dos grandes motivos para que ele seja um vilão bem construído. E não é à toa que ele é um dos mais amados pelos fãs. Diz aí! Número 5 Goku Black Depois dos eventos da saga Buu, Dragon Ball Super nos apresentou uma sequência empolgante, introduzindo os deuses da destruição e revivendo Frieza. Porém, a franquia precisava de um novo vilão que fizesse jus a Dragon Ball. E esse vilão era nada mais nada menos que... Goku Black Vendo os humanos de cima, Zamasu se irrita por ver que as pessoas eram muito cruéis, e acreditava que puni-los era o dever dos Kaioshins. Porém, o seu mestre não pensava o mesmo. Então, o coração malvado de Zamasu é revelado quando ele ataca e mata o seu mentor. Depois disso, assume o corpo do Goku e resolve destruir todos os humanos, causando assim muito trabalho ao Trunks do futuro. O que mais cativou os fãs que acompanharam essa saga era o fato do vilão ter o corpo do Sayajin, ser cruel e ter discursos invejáveis sobre justiça, poder, deuses e divindades. O mistério da saga, juntamente com as sensações de perigo, foram algumas das partes positivas desse vilão. Número 6 Android 17 e 18 No início da saga dos androids, vemos uma dupla de vilões que se mostrou perigosa, tanto no presente como no futuro de Trunks. Essa dupla de vilões são os androids 17 e 18, obras-primas entre as criações do Dr. Gero. Lembrando que, por agirem sempre juntos, eles dividem lugar nessa lista. Inicialmente, galera, eles eram humanos. O 17 se chamava Lápis e a 18 se chamava Lazuli, porém, se tornaram androids contra a sua própria vontade. No mesmo dia que eles despertam, o 17 se cansa das ordens e restrições que o seu criador tenta lhe impor e, com um golpe a sangue frio, acaba matando o cientista. Você deve muito bem lembrar. Mesmo causando caos e terror, ambos se comportam inicialmente como se fossem crianças, estando apenas a fim de diversão, ainda que com um sofrimento alheio. Já no futuro de Trunks, isso é um pouco diferente. Lá, suas personalidades são claramente mais cruéis e desequilibradas, visto que podemos vê-los em expressões de pura psicopatia, enquanto disparam seus golpes contra a população. Número 7 Baby Novamente, em Dragon Ball GT, tivemos mais um vilão que faz jus e está nessa lista. E esse vilão se chama Baby. Os Tissufurudins eram uma raça que coexistia com os Sayajins. Eles possuíam muita tecnologia, porém, no passado, uma guerra entre essas duas raças acabaram com a vitória dos Sayajins, que coroaram o Rei Vegeta. Eles criaram uma célula parasita com o DNA do Rei Tissufurudin e a lançaram no espaço para que um dia ela se vingasse. E essa célula, galera, era o próprio Baby. O motivo dele ter escolhido o Vegeta para controlar é justamente pela vingança e ressentimento que ele possui contra todos os Sayajins, especialmente o pai do Príncipe. Além de suas motivações e poderes que podem controlar a mente de inimigos à distância, Baby também foi o vilão que forçou Goku a se transformar em Super Sayajin nível 4 pela primeira vez, numa das cenas mais épicas do anime. Número 8, Vegeta Tá certo que o Príncipe dos Sayajins, galera, já se tornou um herói, sendo tão protagonista quanto o Goku. Porém, em suas épocas de vilania, ele foi um dos melhores. Você deve muito bem lembrar. Na saga dos Sayajins, o Vegeta apareceu como um guerreiro cruel e orgulhoso, que não tinha dó nem mesmo de seus próprios companheiros, como quando ele assassina Nappa sem a menor compaixão. Em Namekusei, ocorreu a sua redenção, mas as suas atitudes lá ainda são bem duvidosas. Contudo, na saga Majin Buu, tivemos aí o Vegeta novamente como um vilão, só que dessa vez como o Majin Vegeta. Ainda que ele tenha se deixado controlar em busca de mais poderes, ele ainda causou muitos problemas, gerando aí um verdadeiro terror nas arquibancadas do torneio de artes marciais. Número 9, Cell Galera, esse é um dos inimigos mais poderosos que os Guerreiros Z já enfrentaram. Isso porque, em sua composição, ele é uma mistura dos mais fortes guerreiros até aquele momento. Por esse motivo, galera, ele possui diversas técnicas e atributos que o tornam imbatível em um combate. Entre elas, o Kamehameha de Goku, a regeneração de Piccolo, a resistência de Frieza, entre muitas outras. Ele também chega até a declarar na franquia que poderia usar a Genkidama se quisesse. O que marca sua jornada na série é a sua necessidade de absorver os androides 17 e 18, para se tornar um ser perfeito. Por ele ter também as células dos Saiyajins, é insaciável em querer ficar mais forte e testar esse poder. Após as lutas eletrizantes no torneio de Cell, envolvendo cenas emocionantes com Goku, Gohan, XVI e Vegeta, os fãs sonham com o retorno do vilão à obra. O que vocês acham? Eu gostaria muito! Número 10, Frieza Galera, esse vilão sem dúvidas é um dos personagens mais importantes da história. O seu sarcasmo cruel deve ser um dos pontos que o tornam ainda mais querido, não é mesmo? Bem, crueldade é realmente a melhor definição quando se trata de Frieza. Ele naturalmente já nasceu com um poder invejável e soberano. Nunca tinha precisado de treinamentos e esse poder era tão grande que ele nem conseguia controlar com facilidade. Precisando assim de transformações que limitem esse poder até certo ponto, pra que ele conseguisse ter um controle maior na sua própria força. Vale destacar também, galera, que Frieza se mostrou em diversos testes de popularidade como um dos vilões mais queridos de Dragon Ball. Fazendo até com que os seus retornos sejam recorrentes na franquia, como podemos ver em Dragon Ball Super. Número 11, Moro Por último, o grande vilão e o mais recente de Dragon Ball Super temos ele, o bodão devorador de planetas. Moro se mostrou um inimigo bem cruel em todo o mangá de Dragon Ball Super. Não tendo aí escrúpulos para conseguir o que queria, matando qualquer um que se colocasse em seu caminho. E durante toda a trama, ele se mostrou um vilão muito astuto, tendo sempre os seus meios de se proteger e tirando vantagem de todos à sua volta. E um dos feitos dessa saga, e mais lembrados de todos, é quando ele perfura o peito do Goku em uma das cenas mais cruéis dessa saga. Conta aí! Bom pessoal, esse foi o vídeo e essa foi minha lista. Mas me conta aqui, qual seria a sua? Gostaria muito de saber. E como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!